Mais uma corretora tenta agradar o estado, fazer tudo certinho e assim como a Binance se lascou. Vamos falar a respeito disso, galera? Meu nome é Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link aí pra se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que a gente utiliza, se você quiser conhecer, é o tutorial completo aí e tudo mais. E tem uns tutoriais aí na descrição. Então bora lá, meus amigos. Vamos falar a respeito do que aconteceu com a Coinbase, tá? A Coinbase, diferente da Binance, começou a ter uma postura um pouco diferente. A Binance de primeiro momento não é que ela bateu de frente com o estado. Ela simplesmente viveu a vida dela. Não tava nem aí pra paçoca, né? Ah, cara, sei lá, eu tenho meu trampo aqui pra fazer, tem um monte de usuário que se interessa pelo meu trabalho, se interessa pelo que eu faço. As pessoas não tão nem aí pro que o governo pensa, eu vou continuar aqui trabalhando. E aos 45 do segundo tempo, depois de um monte de determinação estatal que não afetou em praticamente nada a Binance, ela começou aí a se moldar e falar, não, a gente vai se adequar aos padrões, pedir o documento de todo mundo e tal, e tal, e tal, e tal. A Coinbase foi um tanto diferente. Ela, desde o início, começou a ter uma postura pró-governo, até porque os Estados Unidos chamou ela na chincha e falou, ó, mano, se vira aí, eu quero que você me passe todos esses dados, todas essas informações. Ela foi lá e, infelizmente, decidiu aceitar a parada toda. Agora, uma coisa que tinha acontecido com a Binance era que ela tentou se instalar no Reino Unido e os caras simplesmente falaram assim, olha, Binance, vai embora, tá ligado? A gente não quer você aqui, não tá dando certo, você não se adequa às nossas regulamentações. E a Binance gastou mó tempo, mó dinheiro, foi atrás do Reino Unido e falou assim, ó, então, será que a gente poderia fazer o nosso anúncio aqui, a gente poderia, o que a gente precisa mudar pra que venhamos a ser aceitos aqui, né? Ou seja, eles falaram, mano, o que você pedir, a gente vai correr atrás de fazer. Daí, passaram-se, assim, meses e começou a ficar feio pro Reino Unido, mas, assim, o Estado não tá nem aí, né? Tá ligado? É o típico funcionário público, né? Que normalmente, normalmente, não são todos óbvios, né? Mas, pelo menos, eu já trabalhei no setor público na minha adolescência, no INSS, fiz estágio lá. E eu sei bem como que é. Galera sentada lá, um atendimento com aquela cara de nádegas, aquela vontade da depressão de você olhar. E é mais ou menos assim que a coisa funciona quando é Estado. Eles não estão nem aí, né? Não só o funcionário público, normalmente, não está nem aí, como também qualquer órgão estatal, né? E não é só no Brasil, é no mundo todo que a coisa funciona assim. Eles não estão se importando com o que é melhor pra população. Eles estão se importando com, apenas com, é... Deixa eu não falar nenhum palavrão, nem nada ruim aqui. Mas eles só estão se importando, assim, com eles mesmos, né? Com a vontade deles. E daí eles responderam pra Binance, assim, olha, não tem como você se adequar. Ponto, né? Daí a Coinbase tinha feito tudo certinho, estava tudo encaminhando da maneira correta. E do nada, a autoridade de padrões de propaganda no Reino Unido começou a bloquear geral. Começou a tacar o dane-se, chamemos assim. E bloqueou, aliás, proibiu a Coinbase de realizar anúncios, suspendeu os anúncios que ela estava fazendo. E assim, a gente sabe que, embora o Reino Unido faz parte e não faz parte da União Europeia, né? A gente sabe que tá todo esse enrosco aí. Os Illuminatis querem que ela faça parte, ao mesmo tempo a população não quer. E a gente sabe como que tá rolando a história aí, né? E assim, eles saíram bloqueando o comercial geral de corretora de criptomoedas. Alegando as coisas mais absurdas possíveis. Teve até uma pizzaria que só fez uma comemoração em relação ao dia da pizza do Bitcoin, há tempo atrás, né? Daí eles colocaram o Bitcoin Pizza Day em uma promoção lá, aleatória. Daí a agência de propaganda bloqueou, ó, dizendo o seguinte. Trivializou o que era uma decisão financeira séria e possivelmente custosa. Principalmente no contexto do público-alvo, que provavelmente teria um conhecimento limitado. Sobre a criptomoeda. Cara, eles usaram o nome Bitcoin em um anúncio. Usaram o nome num anúncio! E os caras foram bloqueados. Você pega... E foi tudo nesse nível, assim, né? Um conjunto de... Sempre falando que eles não especificaram. No caso da Coinbase, especificamente. E outras empresas, eles colocaram a justificativa. Banidos por irresponsabilidade por obter vantagens da falta de experiência de clientes e por falharem em ilustrar o risco do investimento. Aí você fala assim, peraí. Então quer dizer que uma empresa que trabalha com investimento tradicional, ela ilustra todos os riscos em um comercial de 30 segundos. A empresa vai lá, paga meio milhão no Brasil, né? Meio milhão de reais lá na gringa, sei lá, 100 mil, 200 mil dólares no anúncio de 30 segundos. E ela quer que dentro desse anúncio de 30 segundos, ela consiga expor todas as possibilidades de risco em relação a trabalhar com Bitcoin. Bitcoin, sério mesmo, sério mesmo, tá vendo como que é absurdo isso? Sabe comercial de televisão? Ele normalmente tem um asterisco pequenininho num canto e tem um monte de letrinha e ainda tem uma informação extra para mais informações, tá, 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 acesso ao site, tá, 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 tá. Por quê? Porque existem leis absurdas que falam assim, que qualquer empresa que for apresentar um produto deve apresentar todas as condições em relação àquele produto na hora do comercial. Só que assim, cara, muitas vezes você vai contratar um produto que custa, sei lá, 10 reais, você vai pôr 10 reais de crédito no seu celular para receber 20 de crédito, né, só um exemplo. E, então, a empresa para vender o produto dela, ela cria uma historinha, contrata atores, faz um negocinho lá e tudo mais, para só no fim, em 5, 10 segundos, ela fala, olha, e você coloca 10 reais de crédito aqui, você vai ter mais 10 de bônus, né, ou você vai ter 20 de bônus. Então não tem como você explicar realmente, sem contar que o tempo é caro pra caramba, né, ela tem que explicar que esses 20 reais não vão servir para você fazer ligações internacionais, né, poxa, é, eu penso que quem quer saber disso já vai lá e acessa o site. E as leis indicam que tudo tem que ser explicado, então vai ter um monte de letrinha miúdo, um monte de coisinha ali para explicar esse tipo de idiotice, né, porque as empresas consideram que as pessoas são idiotas. Aqui no Brasil a gente teve o caso absurdo das casas Bahia, que, é, esse comercial antigo, né, revela a idade, é ruim até falar sobre isso, mas tinha o garoto propaganda lá das casas Bahia falando, Quer pagar quanto? A gente tem aqui a geladeira, não sei o que, quer pagar quanto? E daí chegou um infeliz do advogado e falou que iria pagar, sei lá, um centavo, três centavos por cada um dos equipamentos lá, comprou um monte de coisa, comprou, né, ganhou processo e já era. Então, assim, é, cara, setor público age igual um bando de retardado em muitos momentos, tá, não é todo mundo, não são todos, eu acredito que deve ter muita gente séria, muitas vezes envolvida na política e envolvida no setor público. É que eu, particularmente, nunca conheci ninguém, nunca conheci ninguém que trabalhasse com seriedade. Quando eu fazia estágio lá no INSS, é, da quantidade de pessoas que tinha lá, sei lá, uns 20, 30 pessoas que eu via, né, eu sei que dois, três eram pessoas sérias e tudo mais, mas no contexto geral, cara, infelizmente as pessoas boas dentro do setor público são exceção. Então, do meu jeito, cara, quando você vai falar a respeito de Bitcoin, a respeito de criptomoedas, não faz o menor sentido você obrigar o cara em um comercial de 30 segundos, mesmo que seja um comercial de um minuto, a explicar todos os riscos que envolvem investir em Bitcoin. Daqui a pouco, se você dá um jeito de explicar os riscos de investir através de um fundo de investimento que te dá acesso a um vale Bitcoin, eles vão falar assim, não, mas você falou sobre Bitcoin, você teria que explicar também os riscos de você minerar Bitcoin. Teria que explicar os riscos de você holdar, os riscos de você fazer trade. E, de fato, as criptomoedas, Bitcoin e criptomoedas, num contexto geral, a gente não tem que buscar agradar o Estado, eu penso que a gente não está criando aqui um movimento revolucionário, e até porque eu acredito que, pelo menos quem é cristão não tem que buscar a revolução, mas, ao mesmo tempo, quando a gente decide optar por um sistema diferente, sem solicitar que o sistema atual mude e trabalhar no seu canto, com a sua vida, sem querer obrigar o Estado a fazer alguma coisa, isso já não é mais um movimento revolucionário, a gente só está buscando viver a nossa vida em paz, cara. É só a paz que a gente busca quando a gente decide se desconectar do Estado do sistema atual, ponto final. Então, eu penso que o Estado vai fazer de tudo para tentar sufocar as criptomoedas, ele sabe que não vai ser possível, então, ele vai tentar barrar o avanço, atrasar o avanço das criptomoedas. Nesse meio caminho vai ter muita oscilação, muita oportunidade, e eu vou dizer um negócio para vocês, existem males que vêm para o bem. É bom, é muito bom que o Estado, as empresas, muita gente venha falar mal de Bitcoin agora, por quê? Vai chegar uma hora que não vai dar mais como segurar e o mercado vai estourar, isso é um fato. Então, esses momentos são justamente porque a gente tem oportunidade para poder investir mais. E, cara, eu fico muito feliz que existam essas oportunidades, porque eu estou ligado que chega fim do ano, está todo mundo estourado, está todo mundo arrebentado, eu também estou com o orçamento bem apertado esse fim de mês aqui, e esse mês eu não consegui investir em nada, não consegui evoluir no meu investimento, por quê? A gente foi lá para o evento de Salvador, até gravei uns vídeos aqui para vocês, aproveitou, deu o rolê lá e tal, é um monte de coisa que vai aparecendo, né? E eu sei que a vida de todo mundo é assim, né? Então, é uma oportunidade para o cara que muitas vezes tem a mentalidade certa, mas não tem a oportunidade diante dele, não tem um capital para investir, então ele pode, periodicamente, investir num valor mesmo que ínfimo, mas que no futuro vai representar algo muito grande. Tá certo? Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.